Somos Invencíveis é o que o Pitbull declara após o título inesquecível do Milan na Série A. Mas não para por aí, o craque brasileiro é o novo capitão da seleção brasileira, mas ainda não está garantido na Copa do Mundo. Vamos ter que jogar os dois últimos amistosos. E hoje teremos a decisão, a decisão da Liga dos Campeões diante do PSV, que tirou o poderoso Barcelona. Será que o Pit conquista o seu primeiro título de Liga dos Campeões? No último episódio, nas semifinais, a gente jogou com 10 minutos de duração, mas dessa vez serão 15, porque é um jogo único e dedicado à primeira chance de conquistar o maior título de clubes do mundo, mais até que o Mundial. Mas se bem que quem ganha o Mundial ou ganhou o Libertadores ou ganhou o Champions, talvez aí campeonato asiático e tal, mas o Pitbull está concentradíssimo para esse jogo. O time do PSG está ali com seus méritos também. Eles têm um centroavante de 88 de over e aparentemente é um cara que renasceu, né? O moleque que veio aí da base, provavelmente ele vai crescer ainda mais. E eles ainda têm também um bom ponta-direita, lá no banco mais um grande ponta-direita. É um time ali que vai dar trabalho para a gente. O volante, o Sangari, o capitão do time, também tem 81 de over, mas temos aí, mano, uma cartinha na manga. Vocês estão ligados que a gente meteu golaços aí no último vídeo e nos últimos também, principalmente em chutes de longe. E olha só o goleiro dos caras, está com 74. Limão de Liga dos Campeões, está aí a taça no mosaico. Deve ter dado um trabalho de esgramento para fazer uma parada dessa. Os caras estão lá segurando a cordinha no fundo. O time do Milan está concentrado demais. A esperança sempre, vocês sabem, está nos pés do nosso artilheiro Pitbull, que vem muito forte para tentar a primeira bola de ouro e o segundo título de melhor jogador do futebol europeu. Vai aí de voadora no like. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho. Todos os dias tem dois vídeos nesse canal, ao meio-dia e às seis horas, sempre com séries diferenciadas para quem curte emoção de futebol. Porque aqui a gente não faz só por fazer, a gente faz com amor, é com vontade. E eu amo jogar futebol. Quem não está ligado, tem mais dois canais aí, Geração Gamer 2 e 3. Todos são de futebol, cada um no segmento diferente. Dá uma conferida lá depois, que o Chaves Simons já está no aquecimento. E esse... Ih, cara. Mano, o que aconteceu com o olho dele, velho? Vamos lá para o jogo. Aí o Pit já... Hum, chamou para dançar no primeiro lance. Enraivado, preparou o canudo. Golaço, gol, gol, gol do Milan. O gol mais rápido da história das finais de Liga dos Campeões. Pit, eu falei com vocês lá no início. A gente tem que chutar de longe. O goleiro não é bom. Mas essa podia botar o melhor do mundo ali, 99 de over. Que ele não pegava. Um canudo do Pitbull. Beijou a trava, entrou. 1 a 0. E começamos bem demais. E só uma curiosidade, que esse gol foi mais rápido ainda que aquele recorde que a gente tinha feito nas quartas de final. Oitava, se eu não me engano. Mas olha o PSV chegando. Magnan salva esse lance. De olho no camisa 19 deles, hein? O cabeludo é bom de bola. PSV já vai para a cobrança. Chaves, Simons. Meteu ali na primeira trave. Deu ruim para eles. Vai acionar um contra-ataque, hein? O enraivado já domina. Espera... Ah, não fiz isso, velho. Eu não fiz isso. E o cara agarrando aí o Pitbull pelas costas. Ficou até meio mal para o nosso segmento aqui. Mas fica ligado, Pit. PSV pressionando. Olha o Fábio Silva. Eu estou falando. Esse moleque é bom de bola. Ele é muito bom de bola. Cabelou ali com o Chave. O Chave deu opção. Bola sobrou para o Fábio. Ele veio. Emendou essa no gol e passou perto. Aí o Pitbull já dominando. Tocando a frente. Vamos fazer opção. Opção de passe, mas ele errou feio. Errou muito feio. Tem jogada do PSV. PSV. E é um lance perigoso. Olha só a câmera distante. Tem tapa ali. Tocou para o meio. Para o Fabio... Golaço! Eu avisei que era para ficar de olho nesse malandro. Ele é muito bom. Cara, pelo overall ele já é bom. 88. Mas pelo jeito que ele já estava se destacando aí nos outros lances. A gente sabia que ia dar ruim, cara. Fábio Silva empata o jogo na decisão da Champions. Hora do Pit ir para cima de novo. Vamos lá, Milan. O time troca. Passes vai tocando ali. Vai tentando as melhores maneiras de chegar chegando. Bola invertida na direita? Não. Tinha que ter invertido na canhota, né? Ele forçou ali no lançamento. Bola muito além do que deveria. Posse de bola do PSV está em 72. Os caras estão comendo o time do Milan ali na posse de bola. 72 a 28. Tem mais lance. Tem mais bola com o Pit. Já tentou meter essa. O cara corta as de calcanhar. Mas volta com o Dest. Olhou ali. Cruzamento! Passou por todo mundo. PSV na saída. O Pitbull já ajuda, né? Vamos marcar sobre pressão essa saída. Aí vai, Milan. Vai, vai, vai. Vai que nossa. Todinha nossa. Pitbull sozinho. Solitário. Ele toca de prima. Boa bola. O time tabela. O Pit já domina. Tenta o giro. Achou espaço. Bicou no gol. Explodiu no zagueiro. Volta com o Rossoneiro. Capita. Acaba errando o passe. Aí o irmão do Hazard já vai puxando ela na canhota de ataque do PSV. É o Thorgan Hazard. Vai encarando a primeira da marcação. Bola de novo com o Fabio Silva. Sempre aquele moleque danado. Ele cabeceia. O Magnan defende. O Milan já vem pra frente. O Pit já dá opção. Tem o Rafael Leão na canhota. Ele toca de prima. Aí o Pit domina. Manda por cima. É naquele esquema. Pede de volta. Vai chegar. É hora de meter o facão. Pitbull. Deixou no chão. Que isso, Pit? O cara tem família. Meteu um bolão. É do Milan. Gool brasileiro. Ilustra a chuteira do Pit. Atu. 2-2-2 do Rossoneiro. Um gol do Pit e uma assistência. O cara tá sempre decidindo nos manos a manos e principalmente nas decisões. O mata-mata. O Pitbull é o matador. Deixou no chão o zagueiro ali só protegendo a posse de bola. PSV vai de novo pro ataque. Eu tô ligado, né? Eles já tiveram chance, inclusive, de virar o jogo quando tava empatado. Aí o Thorgan. Já toca pro chave. O irmão do Hazard vai dando opção, mas tá correndo à toa, né? Que o chave já tá ali. Vamos, time. Dá o bote. Vai deixar tocar. Deixou chegar no Fabio Silva. Para, velho. Pelo amor de Deus. Olha só a jogada. Deixou de novo no artilheiro deles. É o segundo do Fabio Silva. É o gol do empate do PSV. Ah, vou te falar, cara. O chave veio carregando, ó. Nem o filho de Deus pra encostar. E depois deixaram o Fabio sozinho. Marcador ali de chuteira laranja. Ameaçou e voltou. O que ele pensou, velho? Olha só. Dá uma ligada. Dá uma ligada. Aí, ó. 35. Ele ameaçou e deu um passo pra trás. O primeiro já vai tocando de novo. Já vai remando. Aí o enraivado já pede a sanar velocidade. Domina que é tua, meu garoto. Vai pra cima. Girou 360 ou 180. Deixa aí nos comentários. Vai pra dentro, Pitty. Vai pra dentro. Vai que é tua. Pitty. Vai que é tua, Pitty. Deu espaço. Vai dando espaço. Os dois. Os dois times estão de sacanagem. Estão deixando os melhores jogadores sempre com espaço pra finalizar. Aí na jogada do Pitty foi carregando o zagueiro pra trás, pra trás. Quando deu espaço. Não deixa, velho. Ele é ambidesto. Essa direita aí foi o primeiro gol. Foi agora o segundo. Absurdo, Pitty Bull. É, mas o PSV já vai metendo pressão. Já estão lá no ataque de novo. 34 minutos de partida. Aí, aí, aí. Ai, ainda bem. Ai, ainda bem que o camisa 10 não é o Fábio Silva 19. O Lang, lengou agora. Ó, deu uma lengada. Perdeu uma chance de ouro. Pitty Bull faz a girada ali de jogo. O tapa na meiuca. A passagem é dele. Ah, abriu boa. Boa, boa. Excelente. Rafa. Rafael Leão erra o cruzamento. Mas tá o Milan pressionando. O zagueiro é obrigado a chutar pra lateral. Primeiro tempo não acabou e tá 3x2, né? Emoção a flor da pele com 15 minutos de duração. Bola no Pitty. Rafael Leão. O Rafael Leão travou o nosso chute. Tem mais uma. Pitty distribui lá na direita. Tenta. A jogada caiu. Eu acho que ele vai dar pênalti. Ô, simulação. Ele tá dando pênalti. Penalidade máxima pro Milan. Aí todo mundo que tá assistindo esse vídeo já pensou na hora. Lá vai o Neumar perder mais um gol com o Pitty Bull. Véi, a gente não usa seta. Eu sei que muita gente já cansou de falar. Ô, seu corno, usa seta. Mas não, véi. A gente tem que bater como real. No real não tem seta. Então é na raça. Vai lá, Pitty. Vai. Não chuta pra fora, não. Pelo amor de Deus. Bati bem, cara. Agora eu bati. Ia lá no cantinho, rapaziada. É que o danado do goleiro pegou. Mas a gente não vai perder esse gol na sequência. Vai, sim. Já perdeu. E fez falta ainda de ataque. Perdi o pênalti, véi. Mas batemos bem, hein. Deixa aí nos comentários. A bola foi lá no canto. Bora, bora. Pitty. Rafael. Rafinha. Rafinha. Pitty. Pitty. Perdeu. O goleiro não abafa, cara. Aí ele fechou, né. Fechou o ângulo do chute ali. Não tinha o que fazer. Não dava nem pra cavar porque ele já tava em cima do lance. E o PSV se anima. Depois do pênalti perdido e mais esse lance. Eles vão pra dentro. Cavam. A falta vai ter o último lance do primeiro tempo. Tá ali o Fábio Silva. Eu acho que ele quer bater, hein. O maluco se bobear bate direto. Ah, deixou pro chave. Vamos ajudar a defesa aqui, ó. Amarelo pro deste. Bola na primeira trave. Na segunda. Pitty no rebote. Dá um balão lá pro meio. Indo o primeiro tempo. Fábio Silva e Pitbull vão decidindo pro Milan. A gente perdeu o pênalti também. O goleiro do PSV pegou lá no cantinho. Tem muito jogo pela frente. Sete chutes a seis. Olha como tá disputado. E posse de bola 56 pro PSV. 44 pra gente. Vamos lá, moleque. Vamos, vamos, vamos. Pit. É contigo, irmão. É contigo, irmão. Bola no Rafael Leão. Volta de novo. Eu sempre falo, irmão, porque eu sei que se errar de mim vai sobrar lá no Rafael Leão. Aí dá até pra eu fazer uma rimada ali no lance. Eu sou bem retardado. Bora, moleque. Já domina. Vai, Pit. Sai daí, camisa 25. Eu ia abrir essa lá no Rafael Leão. Mas volta pro Rossoneiro. O time vai batalhando, vai brigando, ganhando, conquistando o meio campo. Bola no enraivado. É hora de ir pra cima deles, Pit. Ameaça ali pra cima. Vai, escanteio. Não vai. Pressiona. Rapaz. Hum, danado. Passou do nosso lado. Volta ainda. Pit. Tenta. A chapele tá ali no zagueiro. Voltou, deu ruim. Mais uma contigo, Pit. Vai. Chega no cruzamento. Olha pra área. Manda. Teve desvio. Temos escanteio. Galera toda ligada aí no escanteio. Pit vai. Vamos lá, enraivado. Fechava. Ai, de cabeça. Não alcançamos. Bola sobrou. Bateu. Vai pingar com quem? Com o PSV, neném. E volta de novo. É, mano. O jogo não para. O jogo não para. E o Pit vai. Vamos. Tentou a canetinha. Não chove, Simons. Passou, né, velho? É que tinha alguém lá na sobra. Aí arrebentou a nossa sequência de lance. Só que aí o treinador já perdeu a paciência, né? Falou, Pitbull, vai dar caneta lá no treinamento. Lá no outro time que você for jogar um dia. Mas aqui não. Joga sério que num lance você perde essa bola. O danado do Fábio Silva mete um hat-trick. Vai, 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 Milan. Pitbull sozinho. É agora. É agora, enraivado. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Caprichou. Vai de novo. Fintou. Caiu. Não foi nada. E se fosse também ia perder o pênalti? Então segue o lance. PSV lá na frente. Caiu. Ficaram reclamando o pênalti. Não foi nada. Ou será que foi? Aqui o Pitbull dá um excelente lançamento pro Rafael Leão. Tem o 56 fechando. O Leão capricha na mão do goleiro. Poderia tocar pra mim ou pro outro. Mas ele tá dando mais um pênalti. Eu não acredito, velho. Eu confesso que eu tô tremendo com medo de perder mais um pênalti. Ave Maria. A gente não teve culpa, né? Nesse pênalti perdido. Porque o goleiro pegou. Mas aí temos mais uma responsa, Pit. Pelo amor de Deus. Não vai me perder essa, Pit. Não vai me perder essa, Pit. Vem pra bola. O enraivado caprichou no meio do gol pra não ter perigo nenhum. Agora ele faz. É o Red Trick numa decisão de Liga dos Campeões. O PSV vai ficando pra trás. Mais um pênalti. Esse realmente foi polêmico. Mas o árbitro deu. Olha aí. Ah, não. De repente tocou sim, ó. É verdade que o Rafael Leão chutou chão, mas o cara tocou antes. E o Pit bate ela no meio do gol. E sai pra comemorar. Vamos, time. Eu ia quase batendo no mesmo canto que o cara pulou, velho. Eu ia perder mais um. Cabe mais. Cabe mais. Que o PSV agora foi todo pro ataque. Abriu a porteira. Pit Bull descola um escanteio. PSV ainda acredita. Bola cruzada, mas muito mal cruzada. Obrigado, hein. Vamos carregar, Pit. Vamos lá. Tem opção passando ali. Ele carrega. É pro meio. Ninguém marca. Ninguém marca. Ninguém marca. Ninguém marca. Ninguém marca. Por quê? Cada um marcou as pontas, cara. A gente teve muita chance do chute. E aí o PSV vai na batida botar lá dentro. Dessa vez não é o Fábio Silva. É gol do TZ. TZ botou lá na rede. 4x3, cara. Achei que tava definido. Mas o time holandês volta pro jogo. Vamos, Pit. Concentração, irmão. É pra quebrar a banca agora. Vamos abaixar não. O time recua demais. Agora o PSV foi pro suicida, né. Meteu os zagueiros lá na frente também. Ataque total. Aqui vai ter muito espaço pro Pit tentar acelerar essa jogada. Já tem o primeiro toquezinho ali, ó. Deixadinha de leve pro Leão. Ele tentou a caneta, mas não deu sequência, não. PSV. Vamos, time. Toma aí, pelo amor de Deus. Tão de sacanagem. Tão de sacanagem. Tão deixando essa bola chegar recuo na fogueira. Maignan bate pra frente. Aqui o Pit faz o pivôzinho. E vem que vem. Vem que vem no contra-ataque. O enraivado vai. Tava impedido. Voltou. Ele vem pra dentro. Preparou. Tentou puxar pra lá, véi. Eu tentei o oposto, né. Pra pegar o cara no contrapé. Mas tem mais PSV. Tem mais lance perigoso. Ó, o Fábio Silva agora tá indo até pra ponta pra iniciar jogadas. Correu lá pro meio de novo. Aí o Matheus Martins. Falta pra eles. Meu Deus. O cara bateu rapidinho, hein. Tocaram pro meio. Tentou surpreender a defesa. Olha o TZ. Ih, perdeu. Agora é contigo o Pit enraivado. Sai daí, Juizão. Vem comigo, Leão. Tá o Rafael de cá. Tem opção de lá. Vem o Pit. Olhou. Preparou. Abriu bem. A jogada correu pro meio. Dominou. Travado pelo zagueiro. Vamos ver quanto de acréscimo. O PSV tá lutando lá na frente. O Milan. O Rossoneiro vai gastando tempo. Bola pro Magnan. Ele olha o Pit. O enraivado ganha de cabeça. Deu boa bola ali na canhota. Tem o Leão. Tem passagem, irmão. Vamos lá, Pit. O enraivado vai chegar. O gás tá acabando. O zagueiro vem antes. Três minutos de acréscimo. Faltam dois. Juizão já olhando no cronômetro. Ele tem que ir pra casa. A mulher tá chamando. Vai, Juiz. Apita esse fim de jogo. Vamos acabar com essa parada. Um minuto agora. Goleirão do PSV manda lá pra frente pra ver o que acontece. Aqui o PSV ficou com a sobra. Aí não. Aí tu mata o meu coração. Vamos lá, Pit. Chega junto. Vamos, desce. Arrasta pra cima. Tira essa bola daí. Fim de papo. O Milan de Pitbull é campeão da Liga dos Campeões. O primeiro título. Na primeira vez disputando a maior competição de clubes do planeta. Esse é o nosso Pitbull. E olha a selfie aí do Pit com a galera dando recado lá no Instagram. Segue o Pit no Instagram. Arroba Neomar, underline 10. E o Caneco tá levantado, moleque. Somos campeões da Liga dos Campeões. Prepara o Caneco da bola de ouro. Prepara o Caneco do melhor do futebol europeu. Que se não for o Pit teve mais uma manipulação aí pra dar pro Messi. Olha lá, hein. Não. Para. Chega de polêmico. Cracaço do jogo com nota 10. Pitbull enraivado. O Caneco é nosso. Só vai, mano. E agora, senhoras e senhores, o Pitbull tá felizão da vida. E voltamos os olhos pra seleção brasileira. Temos dois amistosos, os dois últimos, antes do início da Copa. E não estamos garantidos. O Pitbull tem que jogar pra ter os seus méritos. Apesar de ser o melhor do mundo, a gente tava pulando amistosos. Então, cara, vamos decidir essas paradas pra chegar aí como favorito, capitão e ídolo dessa celesta pra buscar o Hexa. Ainda não saiu a classificação do melhor time do mundo, mas a gente tá em décimo primeiro. Com certeza, vamos subir demais nessa tabela. E na Champions, o Pit foi artilheiraço com 14 gols. O cara comeu a bola. A gente tava muito mal antes da fase de mata-mata por estarmos ali lesionados por quase toda a fase de grupos, né. Mas o cara conseguiu decidir, chegou junto e ainda deu três passos pra gol. Foi o sétimo colocado também. Muito bem, bem demais. Tamo junto sempre, rapaziada. Se curte a série, se curte essa emoção. Se você sente 1% do que eu sinto quando eu gravo o vídeo pra vocês, deixa o like aí, que é emoção de verdade. E até doeu. Tamo junto, rapaziada. Valeu.